Bom, e olha aí que legal, hein? Uma vez mais aqui na Red Games, porque vocês sabem, primeiro chega na Red Games, depois no resto da cidade. Aqui ao meu lado está ele, o Leonardo. E aí, cara, legal, né? Tudo legal, Marquinhos. E aí? Bom, é o seguinte, quais são as três indicações dessa semana? Começando pela primeira, claro. A primeira indicação é o Gran Turismo 6, exclusivo do PS3. Assim, chegou aqui para concorrer no mercado como um simulador de corrida, assim, de exclusivo, porque o Xbox agora lançou o Xbox One, um simulador. Aí o Sony vai investir ainda no PS3. E assim, é um jogo excelente. O jogo conta com mais de 1.200 carros para você jogar, e cerca de 50 montadoras diferentes, cerca de 37 circuitos, com mais de 100 variações de traçado. Ainda tem a DLC do Ayrton Senna, que você pode, assim, jogar o momento do Ayrton Senna desde o kart até a Fórmula 3. É um jogo, assim, imprescindível. Para quem gosta de jogo de simulador, tem aquela sensação de pegar um carro no videogame e sentir o peso dele, e a zarrapada, como se fosse no real. Esse jogo, assim, é tudo o que você quer. É perfeito. Pô, maravilha, hein? Trocar uma ideia com quem entende é outros 500, né? O Leonardo é um cara que é o seguinte, cara, ele é show de bola. Ô, Léo, não é à toa que ele trabalha para o cabeça, né? Léo, qual que é a segunda e terceira indicação? Bem, os dois Dragon Age, os dois jogos da saga, agora, mais ou menos pelo mês de março, maio, vai estar vindo o Dragon Age Inquisition. Assim, para quem não jogou os dois jogos da série, assim, é bem aconselhável jogar, porque são jogos, assim, clássicos, assim, marcaram no Xbox. O jogo em si, tem aquela, é desenvolvido pela BioWare, então ela tem aquele sistema de escolha, tipo, suas escolhas pesam o seu final, no que vai acontecer com você durante a gameplay. E, assim, você, se você quer tempo de jogo e muita coisa, isso aqui é o ideal para você. Esse jogo, de, assim, de leve, ele já dá 150 horas de duração, então, assim, é um monte, tem uma pá de coisa para você fazer nele. O sistema de combate é muito interessante, ainda, assim, para quem é fã daquela, daquele velho estilo de RPG, assim, controlar a sua par e fazer as combinações de ataque, tudo, assim, é uma pedida certa. Principalmente para quem é fã de RPG e, atualmente, está um pouco difícil a RPG no mercado e está na espera pelo Dragon Age Inquisition, assim, é uma boa pedida. Legal, já imaginou, cara, 150 horas de jogo? Pô, meu, isso daí é muito interessante, né, cara? E, enquanto você está jogando, você pensa só no jogo ou você pensa na namorada? O que rola? Bem, atualmente, quando estou sendo namorada, penso só no jogo, né, mas... Legal, dá para você aproveitar bem as suas férias. Agora eu vou trocar uma ideia com ele, com o cabeça. Bom, legal, agora eu vou trocar uma ideia com o cabeça, porque vocês sabem, né, vir na Red Games e não trocar uma ideia com o cabeça é a mesma coisa que a home e não falar com o papa. E aí, cara, é legal, né? Legal, Marquinho, estamos aí, galera, mais uma vez com vocês, tá, trazendo novidade em games para vocês, com ótimos preços, qualidade e garantia, você pode ter certeza, mas, enfim, é aqui na Red Games. Vem cá, como nós já estamos frisando semanalmente, nós não escondemos preço, tá, nós somos o melhor preço do mercado. Preço do PS. Então, Marquinho, o preço do PS4, tá, com garantia de um ano, produto de qualidade, tá, você pode chegar aqui na loja, você encontra o produto da pronta entrega, ele está saindo hoje a R$ 2.500 à vista, tá, a gente parceira até em 10 vezes no cartão de crédito. E o Xbox One? O Xbox One, eu tenho ele aí, pronta entrega, produto nacional, um ano de garantia pela fábrica, tá, produto pronta entrega, chegou aqui, quer levar 10 peças, eu tenho aí para te entregar, tá, está R$ 2.000 à vista e R$ 2.300 em 10 pagamentos. Falei, maravilha, então, quer dizer, não tem para ninguém, meu irmão, e outro detalhe, se você estiver com o seu GPS desatualizado, o endereço certo é aqui na Red Games, porque nós temos a atualização de GPS. Temos também uma ampla variedade de produtos para o mundo da informática, e é claro que nós temos o Cabeça aqui também, que já comprou todos os ingressos para assistir os shows da Copa. É isso aí, Marquinho, comprei todos os ingressos, vou assistir a Copa de perto para ver o Brasil ganhar essa. E o Cabeça? O Cabeça tá com o Melancia, cara. Cara, o Melancia, cara, um abraço para o Melancia, nosso amigo, que acompanha a gente todos, todos os programas, então, sempre assistindo, tá, tem o Juninho Cabereiro, que tá devendo a minha galinhada, que até hoje não pagou, e esse cara aqui, ó, você corta o pescoço dele na próxima, viu, porque o cara tá chegando aqui, antes era 3h30, depois 3h, agora 2h30, eu quero o Marquinho, ó, decapitado, viu, da próxima. Ele tá viajando, Cabeça é... é gente daqui, né, que mora do coração. Cabeça, endereço completo? Ó, o endereço completo aqui da loja é o Romajor Claudiano, 2368, tá, o telefone da loja é o 34060605, Facebook é o Red Games Franca e o Skype nosso é o redgamesfranca.com, tá, precisando de assistência técnica, telefone celular, seu notebook, controle do videogame, pode trazer para a Red Games, que aqui a gente assessoria você perfeito para você chegar em casa e poder jogar seu game sossegado. Bom, e vocês aí não se esqueçam, porque primeiro chega na Red Games, depois... Depois! Depois! No resto da cidade. Ha, ha, legal!